Salmo 41 Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre? O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, Enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém e amém. 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 Amém.